Não, você não leu errado, meu amigo. Sim, estão dizendo que Eivor poderá ser um templário no final do game e isso começou a causar uma certa confusão na comunidade, né? Eu quero explicar pra vocês o meu ponto de vista sobre isso, mas no final, claro, você decide! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma polêmica que foi criada na tarde de hoje. Recebi algumas mensagens da galera aqui do canal me questionando, perguntando, na verdade, se é realidade o que eles viram, qual que era a minha opinião a respeito e pra que não tenhamos mais confusões aqui, achei por bem fazer esse vídeo, pessoal. O vídeo de hoje seria outro assunto, tá? Mas que coincidentemente vai abordar o mesmo cara, Magnus Brum. Magnus é o ator internacionalmente conhecido pelo seu papel na série The Last Kingdom e que vai em Valhalla ser a voz... que foi, né? Em Valhalla a voz original do nosso protagonista, Eivor, em sua versão masculina. Em uma entrevista recente a um programa dinamarquês, Magnus falou sobre o jogo e também sobre a série The Last Kingdom. Nessa entrevista, pessoal, ele conversou, né? Comentou sobre o universo de Assassin's Creed e em determinado momento ele fez menção ao credo dos assassinos e a ordem templária numa tentativa aí de contextualizar o jogo pro entrevistador, que aparentemente aí não tava habituado ao universo da franquia. Em certo momento ele diz o seguinte, abre aspas, E por trás disso há uma história fictícia. Basicamente você, como jogador, mergulha em diferentes eventos históricos do mundo, como Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Americana e assim por diante. Há duas sociedades secretas, dois credos, que são os Cavaleiros Templários e os Assassinos, onde nos jogos anteriores, em um momento pontual do enredo, você se tornava um assassino. Mas eu não vou dar spoiler relacionado ao novo jogo. É basicamente uma luta entre o bem e o mal. Fecha aspas. Por conta dessa frase final, eu recebi uma notificação no Twitter da conta The Codex que dizia o seguinte, O dublador de Eivor, Magnus Brum, parece sugerir que Assassin's Creed Valhalla oferece aos jogadores uma grande opção de se tornarem um assassino ou templário. Gostaria de ter essa escolha? Saiba mais no vídeo do Joe Raptor. Hã? Bom, o Joe Raptor, pessoal, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? É um youtuber lá da gringa que cobre muitas coisas bacanas sobre a franquia. Inclusive ele fez um vídeo, né? Falando, o vídeo vai estar aqui na descrição, aliás. Falando, ele sugere, ele supõe que o ator tenha revelado ou indicado que no jogo nós teremos aí uma escolha pra definir se queremos continuar assassinos ou a partir de um ponto aí partir pro lado da cruz vermelha, né? Meu, ele inclusive usa como base uma entrevista que os diretores falaram aí pra US Gamer. Aliás, o link também vai estar aqui, tá? Abre aspas. Em Assassin's Creed Valhalla, as escolhas dos jogadores ajudarão a moldar o futuro da Inglaterra, seus aliados, inimigos e clã. Quando se trata do resultado das escolhas de diálogo, as consequências podem ser pequenas ou grandes, imediatas ou demoradas. Os jogadores podem até ver essas decisões afetando o seu assentamento e o mundo ao seu redor. Mas a gente não quer dar spoiler de nada. Fecha aspas. Pessoal, eu não vou falar aqui que o Dioraptor, ele tá errado. E também não vou falar que é verdade. Eu vou dar minha opinião. Beleza? Minha visão. Leiam essa frase de novo comigo. Há duas sociedades secretas, dois credos, que são os Cavaleiros Templários e os Assassinos, onde nos jogos anteriores, em um momento pontual do enredo, você se torna um assassino. Mas eu não vou spoiler nada relacionado ao novo jogo. Cara, em um momento algum aqui, na minha opinião, no meu ver, o Magnus deu a entender que teremos opções pra escolher que lado nós vamos ficar. Se queremos ser Templários, se queremos ser assassinos. Cara, nem de perto isso retrata essa ideia pra mim nessa frase. Sabemos, né, que o Eivor é um viking que, por algum motivo ainda não explicado, vai se encontrar com os protos assassinos conhecidos até então como os Ocultos, né? Vai se unir a eles porque ambos têm uma causa em comum, que, ao meu ver, são os Saxões, né? Ali dentro, com certeza, tem ramificações da Ordem dos Anciões, que mais tarde serão chamados de assassino. Então, fica claro que tanto os Ocultos quanto os Vikings têm um problema em comum e unir forças vai ser o melhor, né? Naquela situação. Embora ele esteja lutando lado a lado com os assassinos por conta desse mal em comum, quem garante que o Eivor, ele vai, de fato, ser um assassino, um Oculto, né? Que ele vai ter aí uma iniciação, tal, perder o dedo, o que seria legal pra caramba, na minha opinião. Mas depois dessa entrevista, eu não sei o que pensar a respeito disso, né? Ele pode ter se unido aos Ocultos, resolvido os problemas de ambos aí e seguir com sua vida normal depois disso. Ele teve um treinamento assassino, recebeu a Hidden Blade, deixou na história sua marca, né? Como alguém importante que auxiliou os assassinos contra os Templários naquela época e depois voltou pra sua vida normal. Ele não seguiu o credo, não virou um mentor, nem nada disso. Lembrem-se, Eivor, né, ao que parece, ao que foi dito pelos diretores, ele é o pilar do seu assentamento. Nada pra ele é mais importante que o seu povo. Sabemos que nos jogos anteriores, ao se tornar um assassino e se comprometer com a causa, os nossos protagonistas, de certa forma aí, passam a ter consigo outras obrigações, outras prioridades que são relacionadas ao credo. Eivor faria isso? Ele deixaria seu assentamento pra seguir uma nova jornada junto com o credo? Ou mesmo colocaria alguém ali em seu lugar pra ter mais tempo com outras coisas? Eu não sei. Essa frase que o Magno falou suou pra mim, de verdade mesmo, tá? Algo como que nos jogos anteriores, em certo ponto, você se torna um assassino. Mas em Valhalla, não. Eivor não será um assassino. Ele vai contribuir com a irmandade, ele vai ter sua história, tudo aquilo que eu já falei, e depois seguir com seu propósito e vida viking junto da sua comunidade, do seu assentamento e assim por diante. Eu não consigo acreditar que o jogo vai te permitir, em certo momento, escolher ser um templário. Cara, não entra. Eu não consigo acreditar que nesse game colocariam coisas como em Rogue, né? Só que dessa vez aí você podendo escolher que lado você quer. Em momento algum, na minha opinião, o Magnus deu a entender isso, cara. Mas nem por suposição. Eu entendo o que os diretores disseram naquele trecho ali, como algo mais The Witcher, sabe? Suas escolhas vão moldar o seu futuro, o futuro do seu assentamento e tal. Mas não a escolha de credos. Você vai terminar o jogo seguindo uma linha. Eu não consigo entender como eles colocariam no jogo, de forma aceitável, né? Eivor se voltando contra o seu assentamento e caminhando ao lado dos saxões como um templário. Se ele aderir à causa templária, é o mesmo que expulsar seus irmãos ali daquelas terras. Porque claramente, aquele cara que tá do lado do rei ali no momento que ele vai dando o seu monólogo ali, ele é um templário, cara. Dá-se entender claramente que ele é um templário, que ele tá fazendo a cabeça do rei e tal. Pra expulsar, pra expurgar os vikings daquelas terras. Então, meu, não consigo ver o protagonista Eivor agindo como um templário dessa vez. Até porque muito tá em jogo. O seu próprio povo. Então, repito, o mais próximo que eu consigo enxergar dessa entrevista, desse resultado, é isso, pessoal. Ele quis dizer que nos games anteriores você se tornava um assassino, mas agora, provavelmente, você não será um deles. Pra galera que tá afirmando que o Joe Raptor disse a verdade e tal, galera, cuidado, ele não disse. Tanto que em um Twitter de agora há pouco mesmo, alguém perguntou se era verdade e ele respondeu que estava supondo em seu vídeo, de acordo com o que o Magnus falou. Mas, velho, essa suposição não vai de acordo com o que eu acredito. E se realmente fizerem isso, eu serei um dos primeiros a vir aqui e falar É, pessoal, realmente a suposição do Joe Raptor tava certa, mas até lá, galera, eu duvido. Não consigo enxergar, ao menos nessas palavras, o que ele enxergou. Eu sei que Layla tem o bastão, que ela pode quebrar o código, voltar no passado e até reescrever a história da maneira que ela quiser. Também sei que o Otsu, um templário agora em posse da Layla, né, poderia também voltar ao passado e fazer com que o Eivor escolha o outro lado da moeda. Ok, tudo isso é possível e em regra de realidades alternativas, ambos poderiam ser canônicos, beleza, mas eu não boto fé. Porém, essa, galera, é a minha opinião sobre o assunto. Achei que deveria sim vir aqui pra dar um parecer e explicar pra vocês o que o vídeo do Joe Raptor está querendo dizer, né, que é uma suposição dele e não um fato, em primeiro lugar, e contar o que eu entendo dessa entrevista, né. Mas, independente disso, eu adoraria a sua visão da coisa. Você acredita que Magnus Brum tenha dado mesmo aí um spoiler, supondo que teremos no jogo a opção de sermos assassinos ou não? Você tem uma ideia diferente e gostaria de compartilhar com a galera aqui? Deixe nos comentários e vamos debater sobre isso, que não tenho dúvida que vai surgir coisa muito interessante aqui pra gente ler, não é não? É um assunto bacana, né, diferente, mas eu acho que pela comoção, né, todo mundo começou a falar disso, é... Tá aí, tá na mesa, agora é com você, dê a sua opinião, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O link do Telegram tá aqui embaixo também pra você bater aquele papo gostoso com a galera. O link da comunidade no Amino também. E caso você não conheça, né, e queira aprender mais sobre a lore da franquia, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR tá te esperando, beleza? Nos vemos lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom.